Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda barra arrumação de ateliê. Como de costume, já vai deixando o seu like para você não esquecer depois de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e bora para mais um vídeo. Gente, vamos lá. Como vocês sabem, no vídeo anterior de rotina, a gente finalizou basicamente todos os pedidos, então não tem muita coisa para eu fazer e para eu enviar. Por hora, não estou, assim, fazendo portfólio, pelo menos não hoje, e resolvi dar uma geral aqui nesses escalopes, né, porque eles estão tudo bagunçados, os temas tudo misturados, os escalopes coloridos também, e é isso. Vamos lá. Os escalopes com os personagens, eu guardo dentro desses organizadores, eu encontrei um anúncio com os mesmos organizadores, as avaliações são todas positivas, inclusive fiz mais uma compra de 6 unidades, porque essas aqui, elas estão super, hiper, mega cheias, e vou deixar o link aqui na descrição, para vocês poderem comprar também. E aí, esses escalopes coloridos, eles acabam que não cabe muita coisa lá dentro, né, porque eles são maiores, de 5 centímetros. Aqui eles estão de 4 e cabem perfeitamente. Aí, a gente vai fazer uma engenhoca para guardar esses escalopes aqui. Vou mostrar para vocês quando a gente começar a fazer. Mas aí, por hora, eu já vou separar eles por cores, porque aí quando a nossa engenhoca estiver pronta, é só colocar cada um no seu respectivo lugar, e já vai estar tudo separado. Então, bora, mãos à obra! Música 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 Gente, vamos lá, terminei aqui de separar todos os escalopes coloridos, então aqui estão os azul BB, o amarelo clarinho, o rosa BB, o rosa BB, que é o que mais tem, verde, verde, aqui temos o azul Tiffany, vermelho, marrom, laranja, verde, verde, verde mais fechado, preto, lilás, o branco, tem um vinho, roxo, tudo separadinho. E aí, com o rosa BB, que é o rosa BB, que é o rosa BB, que é o rosa BB, né? E aí, mais tarde ou amanhã, eu mexo com os escalopes, é, com os temas, né, personalizados. E aí algumas cores eu fui jogando fora, porque era da época que eu imprimi na Canon, ou quando eu tentei imprimir na WF e a cor não ficava legal, que nem por exemplo, era pra ser o mesmo tom de verde, não ficou legal. Não que essa cor esteja feia, tá? Essas cores ficaram bonitas, mas ficou diferente do que eu já tenho aqui no meu estoque, então eu prefiro descartar, jogar fora pra não dar dor de cabeça. Ah, inclusive, tem outros aqui também que tem uma pequena alteração, acho que aqui o rosa. O problema vai ser achar algum. Aqui, ó, tem uma pequena diferença, tá vendo? Mas é algo bem sutil, que eu acabei deixando no meio qualquer coisa, enquanto eu tiver, quando eu fazer os escalopes eu vou descartando, que não deu pra separar tudo, mas os que eu via que tava bem diferente, eu já descartei, tá? E é isso. Gente, vamos lá, agora é terça-feira, já nove e meia da manhã, e hoje temos apenas um pedido pra enviar. Fiz aqui um kit de 40 peças da Sky, esse daqui ele é somente da Sky, não é aquele que sempre sai aqui, que é a Sky com Everest, né? Pra Eloísa completar 4 aninhos, já separei aqui o plástico, o saco de envio, o mimo, vou fazer, é, embalar esse pedido, né? E na parte da tarde eu quero ver se eu faço o portfólio de um tema que tá sendo bem procurado por aqui. Gente, agora já é 1h15 da tarde da nossa terça-feira, né? E eu acabei de crer que a WF e a Corte Vinco formam uma bela equipe pra trabalhar com o Pegmont, tá? Que aí hoje eu mandei só aquele pedido de 40 peças, aí acabou que entrou agorinha esse pedido aqui de Nossa Senhora Aparecida. A cliente comprou 20 caixas milks e 12 centros de mesa. Já tá impresso, já tá recortado, entrou mais um pedido que é o do chá revelação, ursinhos na cor branca. E já tô terminando de imprimir ele também, já vou finalizar os dois bem rapidinho pra poder postar amanhã. Então, é, às vezes eu até paro pra pensar que, olha a situação da pessoa, né? Mas enfim, é, às vezes parece que não tá entrando muitos pedidos, né? Por exemplo, essas semanas agora que eu estou mais tranquila, eu tenho a sensação de que eu estou à toa, literalmente. E não é assim, nossa, entra aquele rio de pedidos todos os dias, seria um sonho, né? Se entrar, sei lá, 10, 20 pedidos por dia. Porém, todo dia tá ali vendendo alguma coisa. Esse é o meu número normal de vendas que eu tenho desde sempre. Então, eu tenho ali, em média, 100 pedidos por mês na minha loja da Shopping. Isso só da Shopping, sem a Losset, né? E essa média, ela já tá, assim, nessa média desde o início do ano. Então, é, naquela época que eu trabalhava muito, que eu enviava, assim, todos os dias, vários pedidos, não sei o quê. É a mesma época que eu estou agora. Que eu estou tranquila, que eu estou sem serviço e parece que eu estou, tipo assim, de preguicinha. Não tô trabalhando. Mas, a diferença crucial nisso é a organização e maquinários que realmente atendam a produção. Porque, antes, eu imprimia nas impressoras fotográficas, né? A L3250. Pra imprimir um kit de 50 peças. Eram longos minutos. Então, a impressora, ela ficava ali imprimindo o dia inteirinho. E, hoje em dia, com a WF, é muito rápido imprimir um kit de 50 peças. Com a corte vinho, que é muito rápido. E aí, como a gente tem adiantado a produção no final de semana. Já tem duas semanas que a gente tem feito isso. Posto ali aquele monte de encomendas na segunda-feira. E aí, no restante da semana, eu fico mais tranquila. Confesso que é um sonho ficar, assim, mais tranquila. Ter tempo pra fazer as coisas, né? Poder focar em outras coisas também. Seja que dentro de casa, né? E dentro das lojas, né? Fazer portfólio, essas coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito estranho. Porque eu sempre fui acostumada a trabalhar muito, num ritmo muito acelerado. E a minha companhia lembra da época que eu conciliava com o CLT, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro pelo CLT. E aí, de noite, eu ficava até outras horas da madrugada trabalhando no ateliê. E assim, era de segunda a segunda. Eu acabei muito com a minha saúde fazendo isso. E hoje em dia, tendo o mesmo faturamento que daquela época. Vamos dizer, tipo, tendo o mesmo faturamento, o mesmo tanto de pedidos. E trabalhando menos, né? Eu não precisando fazer hora essa. Eu não precisando me matar de trabalhar todos os dias. Estar sendo a realização de um sonho. E é isso, gente. Queria compartilhar essa parte com vocês. Mas, eu ainda estou correndo atrás para que os pedidos aumentem. Estou vivendo a realização de um sonho. É o que eu falei em alguns vídeos anteriores. Que, às vezes, a gente vive tão no automático. Que não percebe que o que a gente está vivendo agora. É a realização de um sonho. É um sonho que o nosso eu, de alguns meses, anos atrás, daria tudo para ter. E hoje a gente tem, às vezes, não agradece. Às vezes, a gente não reconhece, né? E eu sou muito grata por onde eu cheguei. Sou muito grata por onde eu estou. Mas, eu estou cada dia mais estudando. Estudando, correndo atrás. Para que isso aumente cada vez mais. Eu tenho uma meta de aumentar as minhas vendas da Shopee. De ter todos os temas ali no combo. Vocês veem que os combos, no caso, é o presente com gasto mínimo, né? Está tendo saída esse kit da Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. O kit festa, o kit de caixinha, já está postado há muito tempo. Já vendo ele há muito tempo. O cachepô, o centro de mesa, gente. Eu postei ele ontem. Eu postei ele ontem na Shopee. Já vendeu hoje. Por quê? Porque ele estava ali no combo. A cliente, ela possivelmente, chegou no meu kit de caixinhas. E aí, ali embaixo, aparece gaste 100 reais com qualquer um desses produtos e ganhe o presente, né? Que, no caso, é a Scalop. Então, ela deve ter visto ali as outras opções que tinha do mesmo tema. Gostou do centro de mesa e comprou o centro de mesa. Eu postei ele ontem na Shopee. E hoje teve uma venda por conta desse combo. Por conta desse gasto mínimo para ter o presente grátis, né? Então, ela comprou o kit, né? As caixinhas, no caso, ela comprou o centro de mesa e ganhou os escalopes. Então, tenho ali uma meta de cadastrar todos os temas com... Colocar esse escalope como presente, né? Presente ali de brinde. Porque estou recebendo avaliações nesses escalopes. Então, ele conta como vendido. Vai ter as avaliações. Ele vai ranqueando o anúncio também. E é uma forma de despachar esses escalopes daqui. Porque eles estão em grande quantidade aqui no ateliê. Porque sempre corta junto com as encomendas. Acaba que eu não tenho um custo alto com eles. Porque eles já cortam junto com a encomenda. Meu custo mesmo é, sei lá, a fita banana. Que é pouquinha coisa que usa. E o saquinho para embalar. Só. E a mão de obra. No caso, né? De colar uma na outra. Mas são coisas rápidas de fazer. Então, eu acabo assim, despachando o meu estoque de escalopes aqui. E o cliente fica feliz porque ele está ganhando um mimo. Está ganhando um brinde. E é isso, gente. Vou dar continuidade aqui. Depois eu mostro mais coisas para vocês. Gente, vamos lá. Faz tempo que eu não abro uma comprinha aqui com vocês, né? Comprei tinta. É. É a caixa da Inquitec. Já faz... Por quê? Foi semana passada, eu acho. Que eu comprei. Comprei diretamente com eles no WhatsApp. Que aí ele acaba saindo bem mais em conta do que no Mercado Livre. Porque no Mercado Livre tem aquela caixa toda, né? E... Deixa eu ver bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Para mostrar para vocês. Ai, gente. Qual será que é o fundo? E qual... Esse é o fundo. Deixa eu abrir por cá. Aqui veio a nota fiscal. Comprei. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Comprei. Eu vou mostrar a nota fiscal depois certinho para vocês. Comprei as quatro cores. De um litro cada. E comprei tinta corante para colocar... Trocar o preto da Kenyan, né? Vamos pegar aqui. Ela veio bem embaladinha. Eu acho que é bolha. Ó. Essa daqui é a tinta corante. Para Kenyan. Para a gente poder trocar a pigmentada. E aqui é um litro de cada. Dessa numeração aqui. E0017. Ela serve tanto para... A Epson L3250. E também para a WF, né? A que tinha acabado aqui em casa era essa aqui. A amarela. Estava sem amarelo nenhum. E as outras estão assim pela metade. Só que eu aproveitei e comprei um litro de cada também. Deixa eu mostrar a nota para vocês. Aí que nem como eu falei, o amarelo está sem nenhum. E o restante está até aqui. Eita. No meio das minhas baguncinhas, ó. Tem um pouquinho de cada. O preto tem só um tiquinho. O rosa também. O azul tem um pouquinho mais. Aí eu aproveitei logo para comprar, para deixar aqui, né? Que é algo que a gente acaba usando muito e para aproveitar o frete. E aí essa pequenininha aqui é para trocar o preto, né? Na Canon. Porque o preto da Canon é pigmentado. E aí quando eu imprimo no offset, se eu passar o dedo assim na impressão, a tinta lá sai. Não sei se eu faço alguma coisa de errado ou se é normal. Mas eu enfrezei com isso e vou fazer a troca para a tinta corante. Não sei. Quando eu fizer, eu mostro para vocês. E aí, ó. O amarelo. O sione e o magenta custam R$90. O preto custa R$99. E essa pequena aqui da Canon custa R$58,90. E aí teve um descontozinho. R$60 de frete. E é isso. Uma compra bem carinha, né? Mas é algo que a gente não precisa comprar direto. Então ela dura por um bom tempo. E é isso. Gente, eu estou aqui cadastrando produtos, cadastrando os combos, né? Dos escalopes que eu acabei de cadastrar. E lembrei que eu falei hoje como você escolheu fazer portfólio de um tema que está sendo bem procurado, né? E eu ainda não fiz esse portfólio, tá? O tema é o ursinho Poo Baby. Confesso que eu estou tendo bastante dificuldade de encontrar os elementos em PNG. Tipo, as imagenzinhas do ursinho Poo. Porque eu só estou achando em aquarela. Eu queria aquele fofinho, sabe? Não sei se ele é com inteligência artificial. Só sei que está sendo bem difícil de encontrar. Fui baixando, assim, algumas imagens avulsas do Google. E eu comprei um arquivo de corte de painel com topo de bolo. Que tinha os elementos ali no bolo e nos painéis. Tenho muita fé e esperança de que eles estejam soltos no arquivo. Para que eu possa aproveitar para fazer as caixinhas. E é isso. Procurei no Google. Procurei no Alocet. Procurei em vários locais. E eu não consegui achar esse kit digital para comprar os elementos bonitinhos, né? Paciência. Mas vai dar certo. Eu vou tentar fazer ele agora na parte da tarde. Agora já é duas e meia. Esse não dá para tirar foto hoje. Eu acho que eu vou tirar foto até três horas, mais ou menos, né? Vou tirar foto amanhã, durante essa semana. Como está tranquilo, né? Entrou pedido, já faço, já envio. Aí fica tranquilo de novo. Então, está dando para fazer portfólio, cadastrar produto e tudo certinho. Tirar as fotos. E é isso. Gente, vamos lá. Agora já é quatro horas. Fiz a amostra de cachepô. Ainda não fiz a do ursinho puff, tá? Quando eu fizer, eu mostro para vocês. Aí eu imprimi aqui a amostra do chá revelação na cor verde e rosa. Que é uma encomenda que saiu aqui esses dias. Só que eu não consegui tirar foto. Então, eu imprimi agora. Fiz uma aqui para os ursinhos na cor branca. O cavalo, que é um tema que sai bastante por aqui. E fiz o bosque encantado menina. E aí, por isso que eu sempre gosto de fazer quatro temas de vez. Que aí eu coloco aqui os quatro escalopes, né? Dos topos. E corto os quatro de vez para não ficar escalopes sobrando aqui jogados no ateliê. Que como os escalopes que são com o nome, não dá para deixar aqui a pronta entrega, né? Então, faço dessa forma. Aí, enquanto eu estava fazendo essas artes, já fui aqui fazendo laços. Porque temos o kit de chá revelação ursinhos na cor branca. Cinquenta peças que já está aqui impresso, só esperando cortar. E aí, eu fiz também vinte laços desse laranja e o rosa. Que é para o kit do... Ai, como é que é o nome? Da Moana Baby. Que é de cinquenta peças também. Pegue um monte. Então, eu vou colocar ele agora para imprimir. E dar continuidade aqui na produção. Oi, gente. Bom dia. Já estamos no outro dia. Hoje é quarta-feira. Sete e quarenta da manhã. Estou aqui, ó. Tomando meu cafezinho para ver se eu acordo. Porque eu estou morrendo de sono. Mas, a produção está bem adiantada. Temos aquela encomenda da Nossa Senhora que eu mostrei. Do chá revelação. E aí, vendeu Moana Baby. Que eu acho que eu tinha falado com vocês. E vendeu Tim Kervé também. Assim, já estão todos impressos. Todos recortados também. Uai, a impressora não está ligando. Eita. Já estão todos recortados. Só para me embalar os lacinhos. Eu já deixei todos prontos. E fiz arte nova ontem. Fiz o ursinho Poo Baby. Na versão menino e na versão menina. Só troquei um papel digital mesmo. O rosa e o azul. Daqui eu mostro para vocês. E fiz a ovelhinha. A ovelhinha rosa também. Para chá de bebê. Eu já tinha ela. Só que numa pegada um pouco mais escura. E tinha muita gente que estava perguntando se eu teria alguma versão mais clara. E acabou que ninguém nunca comprou para mim fazer uma nova amostra. Mas como eu vi que estava tendo bastante procura. Eu fiz ele nessa pegada aqui. Um pouco mais delicado. Um rosa mais clarinho com branco. E vou montar essas amostras depois também. Para poder tirar foto. E é isso. Agora eu vou imprimir uma encomenda da... Do Stitch com a Angel. Que são 30 cartas lanchinhos montadas. Se eu não me engano. É uma encomenda da Losset. Aquela que ficou na segunda-feira pendente. Que a cliente ficou de me informar. De confirmar um negócio, né? E ela confirmou essa madrugada. Então eu vou colocar aqui para imprimir. Para fazer essas caixinhas também. São 30 caixinhas montadas. Bora, gente. Bora produzir. Gente, olha só. A impressora está terminando de imprimir os 30 lanchinhos do Stitch com a Angel. Aqui estão as amostras. Eu vou mostrar com mais detalhes. Quando ela estiver prontinha com os lacinhos, né? Mas olha só que coisinha mais cuti-cuti. Então temos a ovelhinha. O ursinho Poo. Baby. Na versão masculina e na versão feminina. E é isso. Está aqui tudo recortadinho já. E vou montar eles mais tarde, né? Para poder tirar foto na parte da tarde. Aí eu vou tirar foto dos escalopes aqui logo também, né? Para poder colocar no combo. Aqui já fiz os 12 escalopes da Nossa Senhora Aparecida, que a cliente ganhou no combo. E fiz aqui os 12 da Tinkerbell também, que a cliente também ganhou no combo. Aí aqui já estão os kits cortados. Tem 50 peças do Chá Revelação, 50 peças da Moana Baby e 50 peças da Tinkerbell. Eu vou embalar eles agora para poder cortar e finalizar. Eita, as caixas de lanchinho também. Gente, vamos lá. Agora é 9 horas. Eu vou começar a embalar os pedidos. Aí esse daqui, eu estou pegando assim porque a minha mão está um pouco úmida, tá? Para não manchar. Que é as caixas de lanchinho. Eu dobrei já a maior parte delas. Mas eu vou finalizar elas na parte da tarde, não tem problema. E aí, eu estou com 4 pedidos finalizados. Deixa eu levar lá de 2 em 2, senão a minha mão não aguenta. Porque eles estão pesados. Então aqui, temos 50 caixas da Tinkerbell com os lacinhos para a Isis completar 6 anos. A cliente ganhou 12 escalopes no combo. Mais 50 peças com os laços da Moana Baby para a Mirella completar 2 anos. Aí esse daqui, ela não ganhou o combo porque ainda não estava cadastrado, né? Porque a quantidade é a mesma. Então, teoricamente, ela teria que ter ganhado. E aí, eu cadastrei ontem de tarde no combo. Então, as próximas encomendas, as clientes já vão ganhar. Aí, 50 peças aqui de chá revelação com os lacinhos é o mesmo esquema. A cliente não ganhou o combo porque não estava cadastrado, mas eu cadastrei ontem. E aí, aqui, temos 12 centros de mesa que eu postei na Shopee na segunda e já vendeu na terça porque estava no combo, privatizado da Maria Alice. E a cliente escolheu 20 caixas milk com os lacinhos. E aí, ela ganhou os 12 escalopes também. E é isso. Vou embalar esses pedidos para poder liberar para os correios. E na parte da tarde, eu vou finalizar as amostras e aquela encomenda da Elos 7 que eu posto amanhã. Gente, ignora a situação do meu cabelo. Mas eu estou, assim, indignadíssima comigo, eu acho. Eu não sei. Eu tinha comprado dois tamanhos de saco de envio. Aquele saco preto com a cola para fazer os envios dos pagmantes. Que um era 20 por 30 e o outro 25 por 35. Alguma coisa nesse sentido. Eu tinha comprado dois tamanhos ano passado. E o tamanho maior ficava muito grande. Eu me adaptei com o tamanho menor. Fui lá no mesmo anúncio e comprei. A mesma, o mesmo tamanho. Mentira, gente. Mentira. Vocês não vão acreditar na burrada que eu fiz. Vocês não vão acreditar. Não sei de onde eu tirei. O tamanho 20 por 30. Ele vai ficar pequeno para enviar os pagmantes. Gente do céu. O tamanho certo era 26 por 36, se eu não me engano. E agora? Caraca. Deixa eu olhar aqui no meu histórico de compras. E volto aqui. Gente, eu tô rindo pra não chorar. Não sei o que que eu arrumei. Na minha cabeça eu tava comprando no mesmo anúncio. Porém, ele tá pausado. O que eu havia comprado. E aí eu fui assim. No anúncio que apareceu lá perto, né? Apareceu perto, no caso. Eu comprei tamanho 20 por 30. O que que eu vou fazer com o tamanho 20 por 30? Tipo. Ai, que merda. Como que eu não me atentei a isso? E agora eu já abri um dos pacotes, né? Ou seja, eles não vão... É... Querer trocar. Não posso fazer a devolução. Ai, meu Deus. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso. Ai, não tem quando a mente buga. Assim, eu devo ter confundido com o saquinho transparente, né? Que é 20 por 30. Ai. E é isso, gente. Fiz compra errada de material. Vou ver aqui o que que eu faço. Vou tentar entrar em contato com o vendedor. Ver se eu posso fazer devolução. E se não, paciência. Não sei o que que eu vou enviar nele. Porque... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele é... Deixa eu mostrar, pegar a caixa. Peguei aqui a caixa recortadinha. E, teoricamente, ela cabe, tá vendo? Porém, é enviado com plástico bolha. Então, não vai caber. Não vai caber. E esse saco, ele já é bem maior do que aquele que eu uso. Não compensa enviar escalope em forminhas de doce nesse saco. Ai, ai. O que que uma falta de atenção não faz? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pra poder postar ele pra vocês. Acabou que eu falei que não íamos ter... Vídeos todos os dias. Mas eu... Tá tendo um vídeo. Então, eu tô postando aqui pra vocês conforme eu tô conseguindo gravar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.